Vocês que querem participar de uma academia de portas, academia de ferrox profissional, são aí os alunos, discípulos de ferrox, treinando essa galera bonita. Espera aí rapidinho, sopla. Bem gente, esse é o professor Félix. Professor, como é que está o senhor aqui nessa sua academia? Muito bem, até que não é uma academia ainda, a gente passa a gente aqui para o pessoal do bairro me dizer lá, para o pessoal da rua que gosta do bolo. Se não é uma academia ainda, quanto futuramente como se for realmente uma academia, aí a gente vai buscar o melhor para aqui, para desenvolver esse pessoal que está buscando o bem-estar físico e mental. À noite, professor, esse espaço fica assim cheio, né? Não, é, vamos dizer que a gente está iniciando e a ideia é essa, né? O pessoal quer e a gente não pode dizer não, né? Esporte é saúde, né? Então se o cara quer cuidar da sua saúde, é ótimo, né? Quando ele quer, eu não posso dizer não. O treinamento que o senhor efetive aqui na sua academia, ele é baseado em que critérios? Bem-estar físico e mental, né? Disciplina, educação, né? Bem-estar, saúde. Saúde e bem-estar social. É. Pronto. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é só uma demonstração de um treinamento completo. Professor Félix, direto do Feira 9, para a gente aqui, do PC. Eu sou o Jackson Fanny, estou com vocês todos os dias, amigo de vocês, Jackson Fanny. Não esqueça, até logo, um abraço. E aí? Obrigado.